Mãe, mamãe, mamãe Mãe Ei, bendi, mano Mãe, mamãe, mamãe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Páquelo, 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 páquelo Páquelo, páquelo, páquelo Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Guam! Guam! Tchau, tchau.